Olá, sou Juliana Rezende e hoje eu vou te ensinar um tema que cai todo ano no Enem. Nós vamos falar sobre escala. Como que a gente pode fazer o cálculo de escalas quando envolve uma dimensão, envolvendo duas dimensões e até em casos em que envolve três dimensões. Esse tema cai todo ano na prova do Enem. É uma das habilidades que são cobradas na prova. Então, todo ano tem pelo menos uma questão do Enem. Já teve ano que caiu duas questões de escala. Então, é o tipo de tema que você não pode ir para a prova sem saber resolver. E a gente vai tentar desmistificar algumas coisas que a gente acaba associando à escala e que não são muito benéficas na hora de resolver as questões. Então, vem comigo que hoje eu vou te ensinar como resolver questões de escala. Na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link para você baixar uma lista de exercícios envolvendo razão e proporção. É uma lista com 108 questões. Nessas questões eu coloquei questões inéditas, elaboradas por mim, e questões que já apareceram na prova do Enem. É muito importante que você baixe essa lista agora e já comece a resolver. Inclusive, nessa aula, a gente vai ver alguns exemplos que estão nessa lista. Vamos comigo, então, que eu agora vou te ensinar como que a gente resolve questões envolvendo escala. Vamos lá, então, gente? Como eu falei mais cedo, a gente vai trabalhar com escala envolvendo três situações. Quando a gente tem uma dimensão, duas dimensões e três dimensões. Mas antes de a gente começar nessa parte, eu vou ter que te mostrar uma coisa que a gente acaba pensando errado, mas que é muito importante que você saiba. Por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo assim, ó. Imagina uma escala de 1 para 30. Quando você olha para uma escala dessa, muita gente pensa assim, ah, o que significa essa escala? A resposta de muitos é, ah, eu lembro disso. Isso quer dizer que um centímetro na planta, ou no mapa, ou no projeto, numa maquete, equivale a 30 centímetros na realidade. Isso não é de todo errado. De fato, um centímetro no projeto vai equivaler a 30 centímetros na realidade. Só que uma coisa que eu preciso que vocês entendam é que escala não tem unidade de medida. Dá uma olhada aqui. Tem alguma unidade de medida escrita aqui? Não. Por quê? Porque não tem unidade de medida em escala. Na prática, essa escala significa assim, ó, que 1 no projeto equivale a 30 na realidade. Ah, Ju, mas 1 o quê? 1 qualquer coisa. Tipo, 1 pincel no projeto equivale a 30 pincéis na realidade. Uma tampinha de pincel no projeto equivale a 30 tampinhas de pincel na realidade. Uma caneca no projeto equivale a 30 canecas na realidade. Então, a primeira coisa importante é você desmistificar isso. Escala não tem unidade de medida. O que acontece, gente, é que quase tudo que a gente trabalha e nas questões que vão aparecer para nós, a gente vai mexer com centímetros. Por quê? Porque geralmente é uma planta de um apartamento. E aí a planta de um apartamento tem um tamanho que o centímetro fica mais adequado. Pode ser que seja uma maquete. Vão construir um condomínio e querem fazer uma maquete daquele condomínio. Eles não vão fazer uma maquete num tamanho muito exagerado. Então, eles vão usar centímetro. Mas é importante que você saiba que não tem unidade de medida aqui. Tá, mas e aí? Agora, uma coisa que eu preciso que vocês entendam, outra coisa, né? É que o que significa, de fato, fazer um projeto na escala de um prato? Na prática, significa que vão pegar as medidas originais do apartamento ou do que vai ser retratado e vão dividir por trinta. Então, pensa nesse exemplo. Vamos supor que isso aqui é um apartamento. Esse apartamento tem 12 metros de comprimento por 9 metros de largura. Fazer uma escala, fazer um projeto na escala de um prato significa pegar, por exemplo, o comprimento do apartamento e dividir por trinta. Pegar a largura do apartamento e dividir por trinta. Só que isso não vai se aplicar só à largura e ao comprimento. Isso vai se aplicar a qualquer elemento do apartamento que for retratado. Como assim? Em geral, gente, quando você tem a planta de um apartamento, ela vem toda detalhada. Imagine. Suponha que aqui tem um quarto. Como é que o engenheiro vai representar esse quarto na planta? Ele vai pegar o comprimento real do quarto e vai dividir por trinta. Depois, ele vai pegar a largura real do quarto e vai dividir por trinta. Só que aí depois, por exemplo, imagina que aqui tem um banheiro e aqui tem a pia do banheiro. Na hora de fazer o desenho da pia do banheiro, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar o comprimento da pia e vai dividir por trinta. Vai pegar a largura da pia e vai dividir por trinta. E ele vai seguir com isso em todos os elementos. Geralmente, eles vão colocar uma garagem. Vamos colocar, no caso do apartamento, garagem, vai ficar esquisito, né? Então, pensa numa casa. Eles vão pegar lá. Tem lá a garagem da casa. Eles vão pegar as dimensões e vão dividir por trinta. E assim por diante. Então, tudo vai seguir essa proporção. Absolutamente tudo vai seguir essa proporção. Então, como é que a gente vai... Como é que a gente consegue chegar nesses valores? Por exemplo, imagina que eu queira saber qual vai ser o comprimento dessa casa na planta. A gente tem que pegar o comprimento real, que no caso seria doze metros, e pensar, esse doze metros vai ser dividido por trinta. Agora, olha o que vai acontecer aqui. Se a gente fizer essa divisão, você vai ver que isso aqui vai dar um número decimal. Não tem problema dar um número decimal, mas vamos ver aqui. Pensa aí comigo. Vou simplificar aqui por três. Repara. Aqui por três vai dar dez. Aqui por três vai dar quatro. Vai ficar quatro dividido por dez. Lembra aí, gente. Dividir por dez é uma tarefa bem fácil. Isso aqui vai dar zero vírgula quatro. Zero vírgula quatro o quê? Metros. Só que o que acontece? Para a gente poder fugir daquele número decimal ali, talvez fosse mais fácil a gente lidar com uma subunidade do metro. E aí, lembra da sequência que a gente usa? Para quem não se lembra aí, a unidade padrão que a gente utiliza para comprimento é o metro. Só que o metro, ele tem três múltiplos e ele tem três submúltiplos. Quem são os múltiplos aqui? No caso seria quilômetro, hectômetro e decâmetro. E ele tem três submúltiplos. Decímetro, centímetro e milímetro. É muito importante que você memorize essa sequência e que você saiba transformar de uma para outra sem maiores problemas. Como assim? Imagina, a gente está em metro. Eu vou transformar para centímetro. Vocês vão ver que na hora que a gente fizer isso, aquela divisão que está ali não vai dar um número decimal. Por isso que na maior parte das casas a gente vai lidar com centímetro. Lembra que de metro para centímetro você vai ter que andar duas casas para a direita. Pensa comigo, doze é um número inteiro, então a vírgula está aqui. Para eu deslocar a vírgula duas casas para a direita, o que era doze vai virar mil e duzentos. Então a gente vai ter mil e duzentos centímetros. Aqui vai ser a mesma coisa, é nove. A vírgula está ali. Se eu ando com a vírgula duas casas para a direita, o que era nove, passa a ser novecentos. Olha como é que fica bem mais fácil a nossa conta. O que vai ser o comprimento na planta? Vai ser mil e duzentos dividido por trinta. Esse zero corta com esse, cento e vinte dividido por três vai dar quarenta, né, no caso. Então o comprimento na planta vai ser quarenta centímetros. E a largura? A largura na planta vai ser novecentos dividido por trinta. Confere, ó. Esse cancela com esse. Noventa dividido por três vai dar quarenta. Aqui a gente agora tem as dimensões da planta. Para construir essa planta, o engenheiro, o arquiteto, ele vai fazer um desenho que tem quarenta centímetros de comprimento e trinta centímetros de largura. Então de uma forma definitiva, entende isso. Fazer um projeto na escala de um para trinta significa pegar as medidas originais e dividir por trinta. A escala, a escolha da escala, ela é livre. Só que ela tem que ser uma escolha inteligente. O arquiteto sempre vai fazer de uma forma que o desenho fique claro, que o desenho fique acessível. Então, na hora de escolher essa escala, ele vai ter que pensar um pouco. Por exemplo, imagina que você tenha lá uma situação, sei lá, você quer representar um condomínio, vai fazer uma maquete. Aí você decide que você vai fazer a maquete na escala de um para cem. O que significa fazer um projeto na escala de um para cem? Quer dizer que você vai pegar o original, todos os valores originais, e vai dividir por cem. Fazer um projeto na escala de um para cem e cinquenta, significa pegar todas as medidas originais e dividir por cem e cinquenta. A partir do momento que você entende isso, qualquer tipo de questão envolvendo escala, vai ficar um pouco mais fácil de ser resolvido. O que nós vamos fazer agora? Eu vou te mostrar como que o Enem já cobrou exatamente essa ideia. A gente vai ver como é que isso funciona. Lembrando que a questão que a gente vai resolver agora, está lá na lista, que está na descrição desse vídeo. Não deixe de baixar. São cento e oito questões para você ficar fera, não só em escala, mas tudo relacionado à razão e proporção. Em um folheto de propaganda, foi desenhada uma planta de um apartamento medindo seis metros por oito metros, na escala de um para cinquenta. Porém, como sobrou muito espaço na folha, foi decidido aumentar o desenho da planta, passando para a escala um para quarenta. Após essa modificação, quanto aumentou em centímetros quadrados a área do desenho da planta? Então, vamos ver, pessoal. Dá uma olhada. É um apartamento que tem seis metros de largura por oito metros de comprimento. O que eles querem fazer? Eles querem fazer um panfleto, que é fazer uma propaganda. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão pegar a planta do apartamento e vão colocar num papelzinho, num panfleto. Aí, o que eles fizeram? A primeira ideia deles foi fazer esse desenho na escala de um para cinquenta. Só que, o que eles fizeram? Na hora de ver a prova do panfleto, eles perceberam que o apartamento ficava pequenininho nesse panfleto e sobrava muita área em volta. E aí, eles falaram assim, olha, talvez a gente possa utilizar melhor a área desse panfleto. Então, observa. Imagina, é o mesmo pedaço de papel, ou seja, é um panfleto do mesmo tamanho. Só que, eles vão agora mudar a escala. Eles vão fazendo a escala de um para quarenta. Na intenção de, fazendo assim, sobrar menos espaço. E aí, acaba que dá para fazer um desenho do apartamento um pouco mais detalhado. E eles querem saber justamente isso. Aqui, a planta do apartamento tinha uma área. Aqui, a planta do apartamento vai ter uma área maior. A questão pergunta é justamente isso. Quanto que essa área é maior do que essa? Aqui, gente, começa o primeiro problema. Porque muita gente tem uma certa dificuldade para entender isso. A pessoa pensa assim, para, para, tá? Tem alguma coisa errada. Aqui, a escala de um para cinquenta, o desenho ficou pequeno. Se eu faço na escala de um para quarenta, o desenho tem que ficar menor ainda. Não. E você, depois do que a gente viu hoje, você não pode confundir isso mais. Você tem que tentar entender. Antes, as dimensões do apartamento foram divididas por cinquenta. Agora, as dimensões do apartamento serão divididas por quarenta. Pensa um pouco. É o mesmo apartamento. Quando você pega esse comprimento que está aqui e divide por cinquenta, dá um resultado. Quando você pega esse comprimento e divide por quarenta, tem que dar um resultado maior. Por quê? Porque você está dividindo por um número menor. Então, fica aí a dica. Quando você estiver se referindo ao mesmo original, se o denominador for maior, significa que o resultado vai ser menor. É ideia de divisão, gente. Se você divide por um número maior, o resultado vai ser menor. Se você divide por um número menor, o resultado vai ser maior. Então, o que a gente vai fazer agora? Uma vez entendido isso, agora é só a gente fazer a conta. Eu vou tentar descobrir quais são as dimensões desse primeiro projeto e quais são as dimensões nesse segundo projeto. Lembra que ele quer a área em centímetros quadrados. Então, o ideal seria que as medidas aqui também estivessem em centímetros. Daí, de novo, aquela importância da gente fazer a conversão. Lembre-se comigo, metro, decímetro, centímetro. Para passar de metro para centímetro, você vai ter que andar duas casas para a direita. O que era oito metros, a gente pode reescrever com oitocentos centímetros. Seis metros vai ser a mesma coisa que seiscentos centímetros. Agora é só a gente fazer a nossa conta. O comprimento na planta 1 vai ser oitocentos dividido por cinquenta. Esse zero cancela com esse. Oitenta dividido por cinco vai dar dezesseis. Então, aqui, o comprimento da planta do apartamento vai ser de dezesseis centímetros. A largura, vou chamar de L1, a largura 1 vai ser seiscentos dividido por cinquenta. Esse zero cancela com esse. Sessenta dividido por cinco vai dar doze. Então, a largura aqui vai ser doze centímetros. Lembra aí, como é que a gente faz para calcular a área? A área de retângulo é base vezes altura. Então, a área 1 vai ser base dezesseis vezes a altura, que é doze. Esse tipo de conta aqui, gente, você tem que tentar evitar ao máximo ficar usando calculadora durante a sua preparação. Porque se não chega na hora da prova, você gasta um tempo muito grande para fazer esse tipo de conta. Vamos fazer um rascunho aqui, ó. Dezesseis vezes doze. Dois vezes seis dá doze, vai um. Dois vezes um, dois. Com um, três. Um vezes seis é seis. Um vezes um é um. Somando aqui, vai dar dois, nove, um. Cento e noventa e dois. Então, a área 1 é de cento e noventa e dois centímetros quadrados. Guarda esse resultado aí. Agora, a gente vai ter que fazer... Agora, a gente vai ter que fazer a área 2. Vou apagar aqui para a gente tentar descobrir quanto que vale essa área 2. Só que para isso, a gente vai ter que achar o comprimento e a largura. Vamos lá, ó. O comprimento dois vai ser oitocentos dividido por quarenta. Repara, ó. É o mesmo original. Aqui era oitocentos. Aqui também. Só que agora ele está dividido por um número menor. Isso quer dizer que o resultado vai ser maior. Então, o comprimento dois vai ser igual a vinte centímetros. Então, aqui vai ser igual a vinte. E a largura, vou chamar de largura dois, vai ser oitocentos... Oitocentos, não, desculpa. Vai ser seiscentos... Dividido por quarenta. Esse zero cancela com esse. Aqui por dois dá dois. Aqui por dois dá trinta. Vai ficar trinta dividido por dois. Trinta dividido por dois dá quinze. Então, a largura aqui vai ser de quinze centímetros. Agora é só terminar. O que vai ser a área dois? Vai ser vinte vezes quinze. A área dois vai ser igual a trezentos. Trezentos o quê? Trezentos centímetros quadrados. Cuidado, porque a questão que está querendo saber é a diferença. Quanto que essa área tem a mais do que essa? Para responder esse tipo de pergunta, agora é só subtrair. A gente vai ter que fazer trezentos menos cento e noventa e dois. Trezentos menos cento e noventa e dois vai dar cento e oito. No caso, cento e oito centímetros quadrados. Essa é a nossa resposta. Vamos conferir lá que letra vai dar isso. Vai ser letra B. Difícil, gente? Não. É uma questão assim bem tranquila. E é o tipo de questão que cai todo ano na prova. Então, eu preciso muito que vocês aprendam a resolver coisas desse tipo. Na lista que está disponível, tem muita questão de escala. Muita questão. Por isso que é tão importante que vocês baixem essa lista e comecem a praticar agora. Então, pessoal, agora a gente vai ver o segundo caso. Que é quando a gente está lidando com a escala, mas uma situação que envolva duas dimensões. Eu peguei aqui o mesmo exemplo que a gente viu no primeiro caso. Imagina que você tenha lá um apartamento, uma casa, e que ela tenha 1200 centímetros de comprimento, ou 12 metros, e 900 centímetros de largura. Que é a mesma coisa que 9 metros. Eu quero tentar te mostrar como é que vai ficar a situação da área das plantas, dependendo da escala que a gente escolheu. O primeiro caso ali, eu vou tentar fazer um projeto numa escala de 1 para 100. Vocês vão ver que essa não vai ser uma boa ideia, porque vai ficar muito pequeno. Mas vamos ver como é que funcionaria. Lembra aí, o que significa fazer um projeto, uma planta, na escala de 1 para 100? Significa você pegar as dimensões originais da casa e dividir por 100. A conta aqui é bem fácil. O comprimento no projeto 1 vai ser 1200 dividido por 100. 1200 dividido por 100, o que vai dar? Vai dar 12. 12 centímetros. Então, aqui a gente teria 12 centímetros. E o comprimento? O comprimento não. E a largura? A largura 1 seria 900 dividido por 100. Quanto é fácil de fazer, né? 900 dividido por 100 dá 9. Por que eu falei que não seria uma escolha muito boa? Tenta imaginar, gente. Fazer a planta de uma casa com 12 centímetros de comprimento e 9 de largura. Ficaria muito pequenininho. Aí, suponha que o arquiteto percebeu há tempo que isso aqui não estava muito bom e aí ele resolveu fazer um outro projeto. Um projeto que eu vou chamar de projeto 2. Na escala de 1 para 25. Agora, você já sabe analisar isso aqui. Repara. Aqui, o nosso original está dividido por 100. Aqui, o nosso original está dividido por 25. Isso significa que as medidas nessa planta vão ser maiores do que essa. Como os números aqui são relativamente fáceis, você até sabe quantas vezes maior. Repara. Esse número é 4 vezes menor do que esse. Isso significa que aqui eu vou dividir por um número 4 vezes menor. Se eu vou dividir por um número 4 vezes menor, o meu resultado vai ser 4 vezes maior. Então, se aqui é 12, você vai ver que ali vai dar 48. Se aqui é 9, você vai ver que vai dar 36. Vamos tentar fazer isso com as pontas. Dá uma olhada. Para eu descobrir esse comprimento 2, eu vou ter que fazer 1.200 dividido por 25. Para fazer 1.200 dividido por 25, você pode fazer a ponta se você quiser separar. Mas, geralmente, quando eu estou dividindo por 25, um número mais fácil como esse, eu penso de uma maneira bem prática. Ao invés de escrever 1.200 daquela forma, eu escrevo assim, 12 vezes 100, dividido por 25. Qual que é a vantagem de escrever assim? A vantagem é que eu posso simplificar. Aqui por 25 dá 1, aqui por 25 dá 4. 12 vezes 4 vai dar 48. Lembra que eu já tinha anunciado isso antes mesmo de fazer a conta. Por quê? Porque os números aqui, eles eram relativamente fáceis e me permitiam pensar isso. Se esse denominador é 4 vezes menor do que esse, esse resultado tem que ser 4 vezes maior do que esse. Por isso que deu 48. A mesma coisa a gente pode pensar para a largura. Como é que vai ser a largura 2? A largura 2 vai ser 900 dividido por 25. Faz naquela técnica que eu ensinei. 9 vezes 100, dividido por 25. Aqui por 25 dá 1, aqui por 25 dá 4. Largura 2 vai ser igual a 36 centímetros. Mais uma vez, você vai ver ali que deu um número 4 vezes maior. Tá, mas e aí? Aqui não tem nenhuma novidade entre o que a gente fez no primeiro caso e para o que eu fiz agora. Mas o que eu quero te mostrar é algo que envolva duas dimensões. Então a gente pode pensar, eu quero pensar na área dessas duas plantas. A área dessa planta e a área dessa planta aqui. Muita gente erradamente pode pensar assim, Ah, tá fácil, né? Se os lados desse retângulo são 4 vezes menores do que o lado desse retângulo, então essa área vai ser 4 vezes menor que essa. Não. É aí que está o detalhe. Não vai ser 4 vezes menor. Ah, mas por que não? Por que, gente? Dá uma olhada. Esse lado é 4 vezes menor e esse lado é 4 vezes menor. Então, como a gente está envolvendo duas dimensões, se aqui é 4 vezes menor e aqui é 4 vezes menor, o resultado fica 16 vezes menor. Como assim? Vamos fazer a conta. Vou chamar isso aqui de área 1. A área 1 vai ser 12 vezes 9. Então a área 1 vai ser 12 vezes 9, vai dar 108. Então a área dessa primeira planta é de 108 centímetros quadrados. Vamos ver agora como é que vai ficar a área da segunda. Vou chamar aqui de área 2. A área 2 vai ser 48 vezes 36. Vamos fazer essa continha aqui, ó. 48 vezes 36. 6 vezes 8 dá 48, vão 4. 6 vezes 4 dá 24, com 4 vai dar 28. 3 vezes 8 dá 24, vão 2. 3 vezes 4 dá 12, com 2 dá 14. Então aqui vai dar 8, 12, vai 1, 7 e 1. Então a área 2 deu 1.728. Agora, gente, um detalhe importante, ó. Essa área deu 108 centímetros quadrados. Essa área aqui deu 1.728 centímetros quadrados. Um detalhe que é muito importante que vocês saibam é o seguinte. Sempre que você quiser saber quantas vezes que um número é maior do que o outro, o que você tem que fazer é a razão de um para o outro. Então, suponha que eu queira saber quantas vezes que essa área é maior do que essa. Para chegar nesse resultado, você tem que dividir um pelo outro. Vamos ver como é que isso funciona. A área 2 dividido pela área 1 vai ser igual a 16. Aqui embaixo é 1, você multiplica cruzado. A área 2 vai ser igual a 16 vezes a área 1. Ou seja, a área daquela planta 2, da segunda planta, é 16 vezes maior do que a área da planta 1. O que eu quero te mostrar? Eu quero te mostrar que, na verdade, dava para a gente chegar nesse mesmo resultado sem ter que ter encontrado a área de cada uma delas. Na verdade, até mesmo sem ter que encontrar as medidas usadas, que foi o que a gente fez. Por que que dá para a gente fazer isso? Porque as duas áreas, as duas plantas, são plantas semelhantes, porque elas estão em relação ao mesmo original. Uma é maior, a outra é menor. Mas são figuras semelhantes. E sempre que você estiver falando a respeito de áreas de figuras semelhantes, a gente consegue pensar nesse resultado sem ter que necessariamente calcular as áreas. Ah, mas como assim? O que acontece é o seguinte, quando duas figuras são semelhantes, existe o que a gente chama de constante de semelhança, constante de profissionalidade, ou razão de semelhança. Então, isso aqui, a gente chama de constante de proporcionalidade, ou razão de semelhança. Essa constante, ela vai indicar para a gente como é que está a relação entre os lados das figuras semelhantes. Para você descobrir quanto que vale essa constante, você tem duas opções. Você pode fazer a razão entre dois lados correspondentes, ou você pode fazer a razão entre as escadas. Vamos voltar lá no nosso exemplo. Nosso exemplo, a gente tinha a primeira planta, que ela tinha 12 centímetros de comprimento e 9 centímetros de largura. Isso aqui era a figura 1. A planta 2, ela era bem maior. Ela tinha 48 centímetros de comprimento e 36 centímetros de largura. Se você quiser descobrir quem é a constante, tendo os lados, você não vai ter muita dificuldade, não. Como é que ficaria a constante de profissionalidade? Eu vou fazer a razão dessa figura para essa. Para isso, basta você fazer a razão entre dois lados correspondentes. Como assim? Você pode fazer o comprimento desse, dividido pelo comprimento desse. Vem aqui e faz. 48 dividido por 12. O que é que dá 48 dividido por 12? 4. Ou então você podia ter feito a largura desse, dividido pela largura desse. 36 dividido por 9. Repara, gente, que o resultado dá o mesmo. E tem que dar o mesmo. Se não desse o mesmo, as figuras não seriam semelhantes. Aí você deve estar pensando, tá, mas o que que essa constante tem a ver com a área? Que você pode olhar aqui e falar assim, a razão entre as áreas não deu 4. A razão entre as áreas deu 16. Então, o que que tem a ver? O que acontece é que quando a gente está lidando com duas figuras que são semelhantes, a razão entre as áreas delas é a constante. Só que não é simplesmente a constante. É a constante ao quadrado. Por que que é a constante ao quadrado? Porque são duas dimensões envolvidas. A gente faz base vezes a altura. Então, imagina, esse lado está 4 vezes maior. Esse lado está 4 vezes maior. Se eu faço algo que está 4 vezes maior aqui e 4 vezes maior aqui, o resultado fica 16 vezes maior. Por isso que a constante tem que ser ao quadrado. E aí você conseguiria fazer aqui, ó, direto, a área 2 dividido pela área 1 seria 4 ao quadrado. Então, a área 2 dividido por área 1 é igual a 16. Mas aí você pode pensar assim, ah, mas não abreviou muito tempo não, né? Porque eu teria que achar as medidas. É o que eu te falei. Dava para a gente resolver esse problema sem ter que achar esses lados. Usando só a escala. Por que que dava para fazer isso? Porque, como eu falei, existem duas maneiras de você chegar ao valor da constante. Você pode fazer a razão entre lados correspondentes ou a razão entre as escalas. E é isso que eu vou te mostrar agora. Então, como é que a gente resolveria esse problema sem ter que encontrar as dimensões e também sem ter que calcular as áreas? Era só você focar nas escalas. E pensar na outra maneira de você descobrir a constante. Aí eu observo. Se eu quero descobrir a constante, na verdade eu quero descobrir quantas vezes, por exemplo, que essa escala é maior do que essa. De novo, por se tratar de um número relativamente bom, a gente poderia fazer isso de cabeça. Mas eu vou fazer passo a passo. Se você quiser pular umas etapas, você pode fazer isso. Como é que eu faço para descobrir a constante? Por exemplo, imagina que eu queira saber quantas vezes que a área 1 é maior do que a área 2. A gente já sabe que isso aqui vai ser a constante ao quadrado. Repara que essa ordem é muito importante, porque é essa ordem quem vai dizer a maneira correta de você calcular a constante. Se eu estou fazendo área 2 dividido por área 1, na hora de calcular a constante eu vou ter que fazer a escala da figura 2 dividido pela escala da figura 1. Então isso aqui é extremamente importante. Repara, como é que eu vou fazer isso então? A constante vai ser a escala da figura 2, 1 sobre 25, dividida pela escala da figura 1, que é 1 para 100. De novo, aqui a gente caiu numa divisão de fração. Você conserva a primeira 1 sobre 25 e multiplica pela segunda invertida. O que é o inverso de 1 sobre 100? É 100 sobre 1. Dá uma olhada, aqui por 25 dá 1, aqui por 25 dá 4. Chegamos à nossa constante, 4. O meu único receio é você chegar aqui e achar Ah, então está tranquilo, essa planta vai ser 4 vezes maior do que aquela. Não, em se tratando de área, você tem que considerar a constante elevada ao quadrado. Então a área 1, a área 2, desculpa, dividida pela área 1, vai ser igual a 4 elevado a 2. Então a área 2 dividida pela área 1 vai ser igual a 16. Não se esqueçam, tá gente? Mais tarde, quando vocês forem estudar semelhança de triângulos, isso aqui vai voltar a aparecer. E é muito importante você se lembre, sempre que se referir à área, a razão entre as áreas de figuras semelhantes é a constante. Só que é a constante elevada ao quadrado. Agora a gente vai resolver um exemplo desse segundo caso que eu mostrei. Que é o caso envolvendo duas dimensões. Em geral, é uma situação que a gente vai lidar com áreas. Ele te dá dois mapas. Ele te dá um mapa do Brasil. E se você observar, você vai ver que o estado do Rio de Janeiro está destacado nesse mapa. Só que ele está muito pequenininho. O que eles fizeram? Eles ampliaram o mapa do Rio de Janeiro. Tanto que no mapa inteiro, a escala é de 1 para 25 milhões. Já no mapa ampliado, que pega só o Rio de Janeiro, a escala é de 1 para 4 milhões. Ele quer saber o seguinte. Quantas vezes a área do Rio de Janeiro nesse mapa ampliado é maior do que a área do Rio de Janeiro no mapa que pega o Brasil todo. Como é que nós vamos fazer isso? Sempre que uma questão te pedir, quiser saber quantas vezes que um número é maior do que o outro, o que você tem que fazer é a razão entre esses dois números. Eu vou chamar, no primeiro caso aqui, a área de área 1. E aqui eu vou chamar a área de área 2. Eu quero saber quantas vezes que a área 2 é maior do que a área 1. Para a gente fazer isso, a gente tem que fazer a razão entre elas. Lembrando que você tem que levar em consideração a ordem. Eu quero saber quantas vezes que a área 2 é maior do que a área 1. Por se tratar de uma situação envolvendo áreas, a razão entre as áreas é o que a gente chama de constante de semelhança. Só que vai ser essa constante ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque envolve duas dimensões. Para a gente descobrir qual é o valor dessa constante, basta que a gente tenha dois segmentos correspondentes nas figuras, que não é o caso. Ou então basta que a gente faça a razão entre as escalas. Então, para poder descobrir quem é essa constante, eu vou fazer a razão entre as escalas. Então, eu vou fazer a escala do mapa 2, que é 1 para 4 milhões, dividida pela escala do mapa 1, que é de 1 para 25 milhões. Observe, gente, isso aqui é divisão de fração. Divisão de fração a gente conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. Então, vai ser 1 sobre 4 milhões vezes 25 milhões sobre 1. O 1 não tem necessidade de colocar, né? Então, eu vou colocar aqui só os zeros. Dá uma olhada. Aqui tem 6 zeros. Aqui também tem 6 zeros. Feito isso, está descoberta a nossa constante. A constante vai ser 25 sobre 4. Se você fizer essa conta, você vai ver que vai dar 6,25. Porém, gente, cuidado. Se você olhar nas alternativas, teria uma resposta para encaixar isso aqui. 6,25, a gente pode pensar que é um número menor do que 10. Seria a letra A. Mas, tomem cuidado. A questão não está te perguntando quantas vezes a escala desse mapa é maior do que a escala desse. A questão está te perguntando quantas vezes que a área desse mapa é maior do que a área nesse mapa. Então, a gente tem que considerar essa constante ao quadrado. Então, a nossa resposta vai ser 6,25 ao quadrado. Uma dica, eu não gosto muito de fazer conta com número decimal. Eu prefiro fazer conta com fração. Então, na hora de fazer minha conta aqui, ao invés de escrever 6,25, eu escreveria 25 sobre 4 ao quadrado. Então, a área 2 dividido pela área 1 vai ser igual. Agora, regra de potência, ó. Esse quadrado, ele vem tanto para o 25 quanto para o 4. 25 ao quadrado é 625. 4 ao quadrado é 16. De novo, gente, eu vou insistir com vocês nisso sempre. Você não vai usar uma calculadora para fazer isso aqui só porque você está treinando, não. Então, você vai fazer essa conta para que na hora que você chegue no Enem, você consiga resolver essas contas de maneira rápida. Vamos lá, ó. 625 dividido por 16. 6 não dá, tem que ser 62. Isso aqui vai dar 3. 3 vezes 16 dá 48. 48 para 62, está faltando 14. Não dá para dividir 14 por 16, desce o 5. 145 por 16 dá 9. 9 vezes 16 dá 144. 4. Vai sobrar 1. Como a gente quer um valor aproximado, não tem muita necessidade de você continuar dividindo, não. Então, dá uma olhada, ó. A área 2 dividido pela área 1 vai ser aproximadamente 39. O que isso significa na prática? Quer dizer que a área do estado do Rio de Janeiro, nesse mapa, é aproximadamente 39 vezes maior do que a área do Rio de Janeiro, pegando o mapa do Brasil inteiro. Se você olhar essa alternativa, você vai ver que está tudo no intervalo. Como deu 39, a gente tem que marcar a letra D. Maior que 30 e menor que 40. Não se esqueçam, sempre que for razão entre áreas, a razão entre áreas é a constante, só que é a constante ao quadrado. Espero que vocês tenham entendido. Na lista tem um tanto de questões relacionadas à área. Tentem fazer. Se tiver alguma dúvida, deixem aí nos comentários que eu dou um jeito de responder. Vamos ver agora, gente, o terceiro e último caso. Que é quando você está lidando com escalas envolvendo três dimensões. A ideia aqui é a gente pensar no volume. Coloquei dois desenhos aqui, duas pirâmides. Sei lá, imagina que tem uma pirâmide e aí resolveram construir duas réplicas dessa pirâmide. Uma réplica foi feita na escala de 1 para 30. Ou seja, pegaram a pirâmide original e dividiram todas as dimensões dela por 30. Todos os segmentos aqui foram divididos por 30. E depois resolveram fazer uma outra réplica. Só que agora na escala de 1 para 240. Você já sabe disso, você não cai nisso mais. Essa escala que está aqui é menor do que essa. Por quê? Porque aqui, lembra que elas são réplicas da mesma pirâmide. Então, aqui está dividido por 240. Aqui o original está dividido por 30. Então, essa escala que está aqui é menor do que essa. Mas vamos supor que a gente queira comparar os volumes. Eu quero comparar o volume dessa réplica com o volume dessa réplica que está aqui. Ou seja, eu quero descobrir quantas vezes que o volume dessa é maior do que o volume dessa. Eu vou chamar aqui de pirâmide 1. Essa aqui eu vou chamar de pirâmide 2. Suponha que a gente queira fazer volume V1 dividido pelo volume V2. O que eu preciso que você entenda? Como aqui a gente está lidando com sólidos semelhantes? Quando a gente faz a razão entre os volumes de dois sólidos semelhantes, essa razão também vai ser igual àquela constante de semelhança. Mas não vai ser só igual a K. Lembra que aqui são três dimensões envolvidas. Então, a razão entre volumes de sólidos semelhantes é a constante ao cubo. Se você consegue descobrir qual é essa constante, para descobrir a razão entre os volumes é só elevar essa constante ao cubo. Agora, mais uma vez, como descobrir quem é essa constante? Para descobrir quem é a constante, você tem duas opções. Fazer a razão entre dois segmentos correspondentes, o que não é o caso aqui. Porque eu não sei quanto que vale nenhum lado dessa pirâmide e não sei quanto que vale nenhum lado dessa pirâmide. Então, esse primeiro caso aí está descartado. A segunda opção é você fazer a razão entre as escalas. Lembrando que você vai ter que levar em consideração essa ordem que está aqui. Eu vou tentar descobrir quantas vezes que a escala dessa pirâmide é maior do que a escala dessa pirâmide. Você vem aqui e faz a conta. O que vai ser a constante? A escala da pirâmide 1 é 1 para 30. A escala da pirâmide 2 é 1 para 240. Mais uma vez, divisão de fração. Você vai conservar a primeira e vai multiplicar pelo inverso da segunda. O que é o inverso de 1 sobre 240? É 240 sobre 1. Confere. Esse zero já cancela com esse. Aqui por 3 dá 1. Aqui por 3 dá 8. O que vai dar essa constante, então, hein? A constante vai ser igual a 8. Mais uma vez, o perigo mora aqui, ó. O perigo é o aluno chegar ali e falar assim, ah, tá fácil. Já que a constante deu 8, quer dizer que o volume dessa pirâmide é 8 vezes maior do que essa. E não é assim. Da mesma maneira, gente, aqui a gente está mexendo em 3 dimensões. No comprimento, na largura e na altura da pirâmide. Então, esse 8 vai ser contado 3 vezes. Você não pode esquecer disso. O volume da pirâmide 1 dividido pelo volume da pirâmide 2 vai ser 8 elevado ao cubo. Ou seja, é 8 vezes 8 vezes 8. 8 vezes 8 vezes 8. Vamos por partes aqui. 8 vezes 8 dá 64. Agora, a gente vai ter que fazer 64 vezes 8. 8 vezes 4 dá 32, vão 3. 8 vezes 6 dá 48. Com 3 vai dar 51. Então, a razão entre os volumes vai ser 512. Aí você pensa, nossa, mas deu um número muito grande. É assim mesmo, gente. O que esse 512 significa? Quer dizer que o volume dessa pirâmide é 512 vezes maior do que o volume dessa pirâmide que está aqui, ó. Vou tentar entender aqui, ó. V1 dividido por V2 é igual a 512. Aqui embaixo é 1, você multiplica cruzado. V1 é igual a 512 V2. Ou seja, o volume dessa pirâmide é 512 vezes maior do que o volume dessa pirâmide que está aqui. A princípio, como eu disse, você pode achar que é um resultado muito exagerado, mas é isso mesmo, porque você está mexendo em três dimensões. Esse lado é 8 vezes maior do que esse. Essa largura é 8 vezes maior do que essa. E essa altura é 8 vezes maior do que essa. Então, para compensar, você vai ter esse 8 elevado ao cubo que aparece aqui. Agora, só para a gente finalizar, eu vou aproveitar esses desenhos aqui e vou tentar te mostrar uma outra coisa que ele pode te cobrar, que é o seguinte. Ao invés dele pedir para você comparar o volume das duas réplicas, ele pode pedir para comparar o volume de uma réplica com o volume da pirâmide original. O Enem já fez isso, inclusive. Não precisa necessariamente ser uma pirâmide, tá gente? Basta que sejam dois sólidos semelhantes. Como é que você faz isso? Se você for pensar na pirâmide original, a pirâmide original está na escala de 1 para 1. Então, imagina que eu queira saber assim, eu queira fazer a razão entre o volume da pirâmide original e o volume da pirâmide 1. Para poder fazer isso, você vai lembrar, essa razão vai ser igual à constante ao cubo. Ah, mas como é que eu faço para descobrir a constante? Do mesmo jeito. Aqui é até mais fácil, porque como a escala da original é 1 para 1, você já sabe que a constante aqui vai ser trinco. Ah, mas como é que eu sei disso? É porque a escala aqui é 1 para 30. Mas caso você fique na dúvida ou fique inseguro em relação a isso, você vai fazer do mesmo jeito que a gente fez ali. Você vai vir aqui e vai calcular essa constante. Lembra que você pode fazer a razão entre as escalas. Aqui eu estou colocando volume original e aqui volume da pirâmide 1. Na hora de você fazer essa constante, você vai fazer a escala da original, que é 1 para 1. Lembra, 1 para 1 é 1. Dividido pela escala da réplica, que é 1 para 30. Na hora que você fizer essa conta, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 1 vezes 30 dá 30. Aí você fala, ah, então, isso quer dizer que o volume dessa réplica é 30 vezes menor do que o da original? Não, não. Lembra, a razão entre os volumes é a constante ao cubo. Para você chegar no resultado final, você vem aqui e termina. Volume do original dividido pelo volume da réplica 1 vai ser 30 ao cubo. 30 ao cubo, gente, é 30 vezes 30 vezes 30. Então, o volume original dividido pelo volume V1 vai ser igual. Uma dica, fazer conta com muito zero assim é difícil? Então, o que você faz? Vem aqui, ignora esses três zeros. Faz 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. Mas lembra, a gente ignorou três zeros. Então, vai ser, na verdade, 27 mil. Na prática, isso significa que o volume da pirâmide original é 27 mil vezes o volume da réplica 1. O Enem já cobrou algo muito parecido com isso. Espero que vocês tenham entendido. A gente vai ver agora um exemplo do Enem. Que está aí. Questão 91 da lista que eu disponibilizei. As figuras que se seguem representam o fundo de duas piscinas de um parque aquático da cidade de São Paulo. Repare que as duas piscinas têm a mesma forma. Sendo assim, a piscina infantil é uma cópia reduzida da adulta. Observe que o lado AB da piscina maior mede 2 metros e que o lado correspondente na piscina infantil mede 0,5 metros. Sabe-se também que a piscina adulta tem 1,60 metros de profundidade. Enquanto a profundidade da infantil é de 40 centímetros. As torneiras que alimentam as duas piscinas têm a mesma vazão. Se as torneiras gastam 20 horas para encher completamente a piscina adulta, o tempo necessário para encher a piscina infantil é igual a... Então, olha, essa questão ela é uma questão envolvendo volume, mas ela... A parte inicial dela é um pouco mais fácil porque, na verdade, ela não traz a escala. Lembra do que eu falei? Quando a gente está resolvendo problemas que envolvem duas ou três dimensões, é sempre importante que a gente encontre o valor da constante. O valor da constante pode ser encontrado de duas formas quando se tratam de figuras semelhantes. ou você faz a razão entre as escalas ou você faz a razão entre segmentos correspondentes. Nesse caso, não foi dada a escala, mas foi dado os segmentos correspondentes. Então, fica até um pouco mais fácil. Na piscina maior, ele contou para a gente que o segmento AB mede 2 metros. O segmento correspondente na piscina menor, que eu vou chamar de A'B', mede 0,5 metros. A gente sabe que para encher a piscina maior, a gente gasta 20 horas. A pergunta é, qual que é o tempo que a gente vai gastar para encher a piscina infantil? Para poder descobrir isso, a estratégia é a gente tentar descobrir quantas vezes que o volume dessa piscina é maior do que o volume dessa. Por quê? Porque como as torneiras que enchem essa piscina são as mesmas que vão encher essa piscina, se a gente souber quantas vezes que esse volume é maior do que esse, o nosso problema está praticamente resolvido. Para a gente fazer isso, a gente vai pensar o seguinte, o volume, vou fazer a razão entre o volume da piscina maior e o volume da piscina menor. Mas lembra, a razão entre os volumes é igual à constante, só que vai ser a constante ao cubo, já que envolve três dimensões. Para descobrir a constante está bem fácil. como é que nós vamos fazer para descobrir a constante? A constante vai ser lado da piscina maior, dois metros, dividido pelo lado da piscina menor, o lado correspondente, que no caso é 0,5. É 2 dividido por meio. Gente, 2 dividido por meio dá 4. Na dúvida, reescreve, é 2 dividido por meio. Divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a nossa constante vai ser 4. Observa que eu fiz passo a passo, mas você pode pular algumas etapas aí. Aqui é que mora o perigo. Por quê? Porque muita gente chega nessa parte e pensa assim, agora está bem tranquilo, o volume dessa piscina aqui vai ser quatro vezes maior do que essa, então, se aqui gasta 20 horas, aqui vai gastar quatro vezes menos, no caso, cinco horas. Você pode ter certeza que vai ter essa resposta, só que está errado, porque o fato da constante ser 4 não significa que o volume dessa piscina é quatro vezes maior do que essa. Lembra que a gente tem que trabalhar com a constante ao cubo. Então, aqui, na verdade, o volume da piscina maior dividido pelo volume da piscina menor vai ser igual a 4 elevado a 3. 4 elevado a 3 é 64. Então, olha, a piscina adulta tem capacidade 64 vezes maior do que a piscina infantil. Ah, mas e agora? Agora a gente vai ter que tentar descobrir como é que vai ficar a questão do tempo. Para isso, você pode fazer uma regra de 3 se você quiser, tem gente que vai conseguir pensar de forma mais direta e vai tentar resolver direto, aí vai ficar a seu critério, eu vou fazer de uma maneira mais detalhada, mas o ideal é que você consiga fazer isso aqui de uma maneira um pouquinho mais mais rápida. Dá uma olhada, vou pensar assim, vou chamar o volume da piscina menor de Vzinho e vou chamar o volume da piscina maior de Vzão. Eu vou pensar o seguinte, esse Vzão, o volume da piscina maior é 64 vezes o volume da piscina menor. Agora você pode fazer uma regra de 3. as torneiras gastam 20 horas para encher um volume equivalente a 64V. Para encher um volume V, que é o da piscina pequena, a gente vai gastar um tempo que eu vou chamar de T. Esse Vzinho cancela com esse, multiplicando cruzado, 64 vezes o tempo vai ser igual a 20. É isso que eu falei, aqui, quem conseguisse enxergar direto podia simplesmente fazer a conta. Eu vou dividir 20 horas por 64. Então vamos lá, vamos terminar essa parte aqui de uma forma prática, tá? Lembra, a gente tem que dividir 20 horas por 64 minutos. Se você fizer essa conta, você vai ver que vai dar um número decimal. Então, o que eu te aconselho? Tenta transformar para uma subunidade. Por exemplo, depois de horas vem minutos. como é que a gente transforma de horas para minutos? Basta multiplicar por 60. Então, isso aqui vai ser 20 vezes 60 dividido por 64. Tenta simplificar o máximo que você puder aqui, por exemplo, aqui por 2 dá 32, aqui por 2 dá 30, aqui por 2 dá 16, aqui por 2 dá 15, aqui por 4 dá 4, aqui por 4 dá 5. Olha como é que vai ficar nossa conta. Nossa conta vai ser 75 dividido por 4. 75 dividido por 4, ó, 75 dividido por 4, 7 por 4 dá 1, 1 vezes 4 dá 4, vai sobrar 3. Não dá para dividir, você desce o 5. 35 dividido por 4 vai dar 8, 8 vezes 4 dá 32, vai sobrar 3. Aí um detalhe, lembra que isso aqui está em minutos, porque a gente transformou. Então aqui já deu 18 minutos. Na prova, isso aqui já era suficiente para você marcar a resposta, só tem uma alternativa que tem 18 minutos. Mas se você tiver que terminar de resolver, você pensa, deu 18 minutos e aqui sobrou 3 minutos. Transforma esses 3 minutos para uma subunidade. isso aqui vai ser 180 segundos dividido por 4. Pensa fácil, 180 dividido por 2 dá 90. Dividido por 4 vai dar metade, então vai dar 45. Isso significa que se as torneiras gastam 20 horas para encher a piscina grande, elas vão gastar 18 minutos e 45 segundos para encher a piscina infantil. Olhando pelas alternativas aí, você vai ver que a nossa alternativa correta vai ser letra E. Bom pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido todo o conteúdo que foi passado. Agora a sua tarefa é praticar. Pegue a lista, faça todos os exercícios de escala. Se tiver alguma dúvida, poste a dúvida no comentário que eu vou dar um jeito de responder. E busque outras listas a respeito de escala e treine, porque vai ter questão de escala na sua prova do Enem. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, porque sempre que a gente postar um vídeo novo, você vai receber essa notificação e é muito importante que você tenha uma sequência. Então, sempre que a gente tiver um vídeo novo, assista, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar demais na sua preparação para o Enem. Siga o nosso Instagram, arroba matemática com a Ju e a nossa página no Facebook. Por lá também, além de você receber dicas e várias instruções, você vai ficar sabendo novidades do nosso canal. Um abraço e até a próxima aula. e até a próxima aula. E aí E aí